E aí pessoal, tô aqui com o pai, justamente onde eu mostrei pra vocês aquele ponto lá, onde tinha a casa dele. Pessoal, eu estou aqui na região de Champreta e aqui acontece o seguinte, viu? Aqui eu estou na região onde eu nasci, a beleza da natureza, tem a beleza do sertão aqui da natureza, porque aqui é diferenciado, viu? Rapaz, tô com o meu pai aqui, na época, muitos anos atrás, 60 anos atrás, meu pai tá lá embaixo, tá vendo lá? Ele tomava banho aqui, brincava aqui nessa região aqui. Meu, é muito bom, é o primeiro contrato que eu tô tendo depois de muitos anos, tenho 44 anos. E o primeiro contrato que eu tô tendo é aqui, nesse agora, né? Depois de muitos anos, né? Meu, é show de bola aqui, é espetáculo. Olha a barragem. Tem bastante peixe aqui, né? Viemos visitar aqui o terreno. E aqui é diferenciado, viu? É igual diz aquele lá, o vaqueiro enchendo e derramando. Cuida, cuida. Vou mostrar pra vocês onde meu pai tomava banho. Onde vovô tomava banho, vovô. Vovô tomava banho, vovô. É diferente, viu? Vou mostrar, vamos lá, acompanha aí, acompanha aí. Aqui é onde eles tomavam banho. Né? Há muitos anos atrás. Ixi, Maria. Pelo amor de Deus. Aqui é show de bola aqui. Olha aí, ó. Olha. Tá vendo aí a cachoeirinha? Uma cachoeira. Acho que ele até ali pra aproximar pra vocês, viu? Olha. Olha pra cá, coisa linda. Tem preço? Tem não, tem preço não. Olha aí, ó. Que cachoeira linda. Um abraço pra todos os inscritos do canal Beleza no Sertão. Um abraço pra aqueles que estão chegando. Sejam bem-vindos. Eu procuro mostrar pra vocês os melhores vídeos. As melhores coisas da natureza, né? E agora, nesse momento, estamos aqui, ó. Olha cá. Olha. Ele tá ali, ele tá ali. Na ansiedade. Só ele sabe, viu? Onde minha bisavó Ela lavava minhas roupas Quando eu era pequeno, né? Olha. Passava aqui esse rachozinho. Aí justamente aqui. Aí aqui tá meu pai, ó. E aí, pai? Aqui é o ouro. A gente lavava pano. Fazia tudo aqui. Tomava banho no nosso riacho. Riacho. Nós tomava banho. Ficava à vontade. Era aqui que vocês tomavam banho? É. Enquanto a bisavó Tava lavando as roupas Você tava tomando banho. A gente tava tomando banho. Ali em cima. Impressionante. Na bica, né? Era a bica. Naquela parte, pessoal, Que eu mostrei pra vocês. É. Aqui é o lugar que eu lafim. Quando eu sair daqui Tem a outra olhada. É, isso aqui, meu filho. É impressionante. Peraí, ó. É minha tia. Minha tia topada, viu? É diferente das iguais, viu? É justamente aqui, pai. É. Lavava a roupa. É, ela lavava aqui, ó. Olha. É porque tá cheio de mato O pessoal não faz mais isso, né? Que hoje tem tanquinho. Olha aí, ó. Ó. Ela lavava pano aqui. Tá fechido, desrola. Vem aqui, ó. E ele tá mostrando, hein? É impressionante pra mim. Pra mim. Eu que sou jovem. Pra mim. Impressionante. Lá vem muita sardinha. Sardinha de caixote. Aqui. Olha. Pra tirar o sal. Tirar o sal, hein? Ela recupera essa planta coletada. Coisa diferente, viu? Review. Isso é muito bom review passado, né? Apesar que eu não lembrava, mas... Meu pai falando. Então isso quer dizer... Que o negócio realmente é verídico. Fato verídico, hein? Muito bom aqui. Um contato com a natureza. Show de bola. 100%. Canal Beleza no Sertão. Fazendo essa cobertura aqui. No lugar justamente onde eu nasci. E depois vou mostrar... Onde... Onde realmente eu nasci. Porque eu nasci no hospital. Eu nasci em casa. É diferente, viu? Aí quem nasceu em casa... Dê um oi aí pra nós. Mande um... Um comentário, viu? Antigamente, ó. O bicho é gordo. Parece o... O cremosinho, ó. Mostra suas pernas aí, primo. Ô, meu filho. Mostra suas pernas aí. Meu filho é palento cremosinho, hein? São, são. Eita, mostra... Não, não. Mostra suas canelas gordas. Eita, danada. Dá risada, danadinha. É o Matheus, viu? O Matheus desenrolado. É. Professor de Educação Física. Olha, professor de Educação Física. Estou aqui, ó. Meu pai, minha irmã, minha sobrinha. Meu sobrinho cremosinho. Fã do cremosinho. Quem é gordo é ele, viu? O bicho é gordo demais. É estourado. Estourado na mídia. Professor de Educação Física. O touro. Formado. O homem é topado, viu? O homem é topado. Cuida, cuida, hein? Vamos lá. Vamos mostrar agora o outro lado. É onde realmente eu nasci, viu? Onde minha bisavó cuidava da gente. Lavava roupa naquele dia, naquele tempo lá. Não era nem fralda. Era aquelas pano. Os pano daquele saco de... Saco de algodão. Lembra? Alguém lembra aí? Por aqui. Que na verdade o saco de algodão, aquele saco de açúcar também. Comprava aquele saco de açúcar. E daí lavava, tirava aquela goma do saco. E aí pegava e fazia as fraldas. É onde realmente foi construído a casa da minha bisavó, viu? Os bois aqui é do pessoal do Aldalho. Aqui na região de Champreta, Lagoas. Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês. O contato é muito bacana, pessoal, com a natureza. Tudo verde, ó. Aqui é a região das matas, né? Estamos em pleno verão, mas porém ela passa a ser região das matas. Devido a que tá sempre chovendo. Por isso tem esse pasto. O pasto tá verde. Viu? Hoje é dia 26. Esse vídeo não vai estar entrando no mesmo dia. Né? Hoje é domingão. Dia 26 do 12, 2021. Mas o dia que vocês estiverem vendo aí, que é esse dia que vocês estão vendo. A gente só tem a agradecer. Deixa aquele like. Deixa aquele like. Onde o senhor morava com a sua mãe. É, nascemos, se criamos aqui e vivemos aqui. Onde a minha bisavó e vovô... Fazenda Ouro. Fazenda Ouro. Região de Champreta. E aí, Neco Teixeira e Cavacante. Neco Teixeira, nome da fera. É. Aqui é tudo do pai de senhora. Era. O homem que tinha nome aqui dentro era ele. Olha aí, tá vendo? Era moral total. Região de Champreta, né? Aqui, pessoal, exatamente aqui, ó. Nesse ponto. Aqui debaixo dessa mangueira aqui. Hoje tem os bois, né? Que aí a gente não vai entrar, até porque os bois, eles são bois brabos, né? Mas é bem aqui mesmo, nesse pontinho aqui, onde eu nasci, né? E fui para Piraca, a região dela é Piraca. E lá me criei. E hoje estou por cá, viu? Revendo, estou revendo. Revendo no passado. Passado. Que era do seu pai, né? É, fazenda do Guilherme. É, fazenda do Neco Teixeira. Neco Teixeira. Irmão do Guilherme Teixeira. Um abraço para toda a família aí, viu? Minha família é grande, viu? A divisão não sobe lá, cerca. Minha família é grande. A neta do Guilherme. Lá nas palmeiras, lá. A neta não, é. Olha lá, onde era. A neta do Guilherme. Justamente aqui na região que eu falei para vocês do ouro. Aí nós encontramos o ouro, mas encontramos o machixe, com força. No tempo que a minha bisavó plantou, agora que nasceu. Pensa. É ou não é, pai? É, sim. Ah, sério, ah, sério aí. Machixe com força. Só comer machixe com o que nós comemos? Feijão. Feijão. É, aí, ó. Vocês mataram a saudade aí, viu? Não, pai. Justamente onde eu mostrei para vocês aquele ponto lá, onde tinha a casa dele, né, dos meus bisavós. E aí eu vim para cá hoje faz o quê? Uns 40, 43 anos, né? Eu tenho saído aqui com um ano praticamente, não foi? Foi, foi. Para a região do Elapé, a Calagoas. E estou voltando aqui para mostrar para vocês, viu? Então deixa o like, compartilha. Estamos juntos e misturados, hein? Cuida, cuida. E aqui é o nosso fazendão. É, é onde ela fazenda, né? A gente. Isso aí. E aí, ó. E aí, ó.